Professor Chiquinha, gostaria de saber, nós estamos na época de pré-candidatura, temos pré-candidato em Purecatu, o que você está achando do pessoal de Purecatu, como que está a aceitação? Boa noite, Salamagas, boa noite à população de Purecatu. Olha, a relação à nossa pré-candidatura está muito forte, está crescendo dia a dia, a aceitação da posição em relação ao meu nome, está muito bem aceito, eu tenho recebido apoios de deputados estaduais, federais, e mais importante, o apoio que tem recebido da própria população de Purecatu, do qual eu tenho recebido várias ligações de cidadãos brasileiros, cidadãos de Purecatuense, que têm destinado voto à minha pessoa e como também o apoio a essa candidatura, a pré-candidatura, na verdade, que será confirmada agora, em agosto, neste ano. Muito obrigada, boa noite, professor. Obrigado, senhor, mais uma disposição, aquele que necessitar de uma fala da gente. Obrigada.